Música E hoje a gente está aqui, Ambiental Ceará, recebendo os alunos do Instituto Educa Mais Esporte na exposição Água de A a Z, para que eles possam conhecer todo o percurso da água e entender um pouco mais de educação ambiental. Oi gente, quero primeiro agradecer o convite da Ambiental Ceará de nos alunos do Educa Mais Esporte conhecer essa exposição, que é super importante para a educação ambiental, entender a importância da água e do esgotamento sanitário em nossas vidas. Como a Raquel falou dessa importância, a gente convida você para estar aqui no Shopping Parangaba todos os dias, as semanas acontecem a partir de 10 horas da manhã, nos finais de semana a partir de 14 horas, mas a gente só vai estar aqui até o dia 18, então corre para me ver aqui a exposição Água de A a Z. Música 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 Música